É só tomar na curva E testar esse chevetinho aqui, o chevetinho do Fábio ali. Fábio, quer comentar alguma coisa? Que ano é o carro aí? Ele é um Chevette 89, alto, e é um modelo 1.6S, o segundo ano desse motor. E aí, na verdade, esse carro é meu segundo carro, né? Eu tô com ele a... vai pra... esse ano vai completar 23 anos que eu tô com ele. E aí... Tá legal, né? É, então ele ficou com a minha mãe uns 10 anos, aí ia vender o carro quando eu peguei ele de volta pra casa, mas aí acabei gostando, relembrando como é que ia andar de chevette, e aí agora tá ficando por aí, né? Vamos dar uma volta, a última vez que a gente veio, o que que ele tinha? Que ele não subiu o giro, ele dava uma morrida, né? Isso, é então que eu tinha acabado de pegar o carro e ele tava com a parte de giclê, agulha, de carburador, tudo desregulado, né? Então eu desmontei, aí eu pus a giclagem correta, agulha certinha, regulei, então agora ele tá... Vamos ver, tô curioso pra ver agora, dá uma voltinha e já volto aí. Tranquilão. Valeu, valeu. Falou. Pessoal, um carro raiz, que é o chevette. Vamos lá. Fica bem aqui. Eu acho que travou a cremalheira, não voltou tudo. Desliga e liga de novo pra ver. Aí, agora acho que vai, dá pra ir de novo. Isso. Agora foi. O carro antigo tem que... Ele, como não anda pouco, ele travou a cremalheira. Agora tá beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Legal demais, hein, pessoal. Fechar aqui pra não ficar barulho. Legal demais o chevetinho. Obviamente dá uma volta curta aqui, né, pessoal? Um carro de 23 anos aí. Esse verde é muito bonito, esse verde Chevrolet. O meu pai, ele teve um cadete dessa mesma cor. Muito legal. Eu não queria pegar trânsito aqui. Eu vou dar uma segurada. Porque eu queria subir a serrinha sem ninguém pra não atrapalhar. Vamos lá. Vamos ver. Isso é muito lerdo. Já chegou. Tem que esperar mais tempo aqui. Legal demais, hein, pessoal. Carrinho super simples, mas é legal que ele passa a sensação pro motorista. E é muito baixa a posição de dirigir. Então, isso dá uma sensação totalmente diferente dos outros carros. Então, vamos lá. Tá bem melhor dessa vez o carro. Tá bem melhor dessa vez o carro. Bem legal de dirigir o chevetinho. Pessoal, carro bem raiz. É você que tá dirigindo o carro, não é um computador. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É isso que eu tive. É muito legal de dirigir o carro, não é um computador. É muito legal. E aí, eu vou fazer o meu carro, não é um computador. É legal, pessoal. Experiência de andar num Chevetinho É pessoal, muito legal aqui Essa volta aqui no passado de Chevet Um carro que talvez o pessoal mais novo não conheça Mas puta, bem deu demais o Brasil E muito legal poder Mostrar essa máquina pra vocês Da última vez que a gente testou Ele tava com um probleminha De demorar um pouco pra Pra subir de giro Que o Fábio explicou E agora o carro tá super bem Fazer o retorninho aqui Direção Raiz Pesadona E aí 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 Muito legal Pessoal Chevetinho Carro masculino mesmo E aí E aí E aí E aí A gente consegue negociar rápido aqui Mais um Mais um Mais um Mais um Tardatário Olha Ah que sorte E aí E aí Empurra legal o carro Bem leve Bem leve E aí 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 Legal demais Andar num carro bem raiz assim, pessoal É você que tá dirigindo ele Muito legal A gente fala que anda bem A gente fala que anda bem A gente fala que anda bem Olha o Gerson aqui O Cadete 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 E é isso aí, pessoal Valeu pelo vídeo A gente se vê na próxima acelerada Obrigado.